Vou bater um pouquinho do chicador, tá pelando, muito quente, muito quente, bati, a gente faz isso que eu falei, tá, faz isso que eu falei com vocês, guarda, é uma pessoa manchada, o rosto mancha de verme, entendeu, o rosto é manchado, agora precisa arrumar uma mão, tira o caroço, vai pano, entendeu, dá um pano na geladeira, que ele mofa, lá de fora, dentro do armário, dentro da geladeira vai ficar úmido, aí mofa mesmo, tá, tem que ficar fora da geladeira, uma das coisas que é da geladeira, você vai ficar úmida, entendeu, bati, inscreve no canal, deixa o like, isso aqui mata tudo, quanto é tipo de verme, tá, tudo quanto é tipo de verme, faz isso aí, aí que coisa linda, aí, aí que coisa linda, inscreve no canal, deixa o seu like, obrigada por tudo, que Deus abençoe, tchau, fica com Deus, beijo, deixa o like pra mim aí, gente.